Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, e hoje nós vamos falar aqui no nosso vídeo desse domingo um pouquinho sobre o novo fundo de shopping que nós colocamos na nossa carteira de investimento, e foi o AJF11, nós compramos ele por R$ 9,58, e agora ele está com R$ 9,47, uma quedinha de 1,15 até a gravação desse vídeo, eu comprei quatro cotas de fundo, um valor de R$ 37,88 até o momento de patrimônio, e o peso dele ainda na nossa carteira é muito, pequeno, e está aí então em R$ 1,7, e aí a nossa base é até R$ 5,00, então nós vamos dar mais uma analisada, vamos dar mais uma olhada no relatório, então este fundo, ele pagou aí seus R$ 0,07 no último dia 22 do 1, quem tinha as cotas até o dia 8 do 1 recebeu R$ 0,07, então é um fundo que está sendo negociado aí quase no seu preço patrimonial, o valor sobre o preço, então está aí praticamente um preço justo, e seria R$ 9,60, e ele está sendo negociado até a data de hoje em R$ 9,47, então falta pouquinho aí para ele bater o preço patrimonial dele, então ele veio com uma queda nesses últimos 30 dias, mas até aí tudo bem, um fundo novo, então não tem muito cotista ainda, a variação dele também não vai ter nada, para a gente ver que tem menos aí em dois meses esse fundo, e o dividendo yield dele vai ficar aí no 0,74, e daí ele vai mais ou menos uns 7, 7 mil por cento ao ano, bom? Então, tranquilo, tudo bem, então até o momento ele tem aí 6.735 cotistas, ainda está aí em fase de crescimento, mas aí já tem uma liquidez aí de mais de um milhão dentro da Bolsa de Valores, então é um fundo que está se performando aí, começando a engatinhar dentro da Bolsa de Valores, já pagou seu primeiro dividendo aqui de 7 centavos e tudo beleza. E aqui no relatório eu quero mostrar para vocês o seguinte, que são shoppings, né, aí em Santa Catarina, bem localizados, e o fundo ele tem aqui algumas participações dentro desses shoppings, que são shoppings luxuosos, shoppings de alto padrão, então esses shoppings aí estão aí na grande Santa Catarina, bom? Então, aqui nós temos esse Continental Shopping aqui, então ele teve a inauguração aí no dia 27 do 10, só que a participação dele aí é de 17,85 do fundo, então essa porcentagem do shopping, né, e aqui no Balneário Shopping tem aqui 1%, então é bem pequena dentro desse shopping aqui, e pode ser, como esse fundo está começando, pode ser que ele compre mais participação dentro desse fundo. Então o próximo fundo aqui também tem 17,75% de participação, e é o shopping Nações Shopping, e o Garden Shopping aqui ele tem 3%, também uma participação pequena, pode, possa ser que ele venha adquirir mais, então nós precisamos esperar aí os próximos relatórios para ver quais são os novos aportes, o que o fundo vai fazer, então é um fundo novo, então algumas pessoas já estão investindo, mas a participação desse daqui, no Newmark é de 6,20, e aqui no North Shopping de 14,2. Então são shoppings bem localizados, são shoppings bonitos, bem amplos, e aí para uma classe bem mais alta aí lá da região, né? Então aqui ele mostra um pouquinho quais são os lugares, os lugares, né, que está sendo esse shopping, né? Então ali, Vale do Itajaí, Norte Catarinense, Sul Catarinense, então ele está pegando ali várias regiões, e ele pega praticamente 80% da população de Santa Catarina, então o shopping, essa estratégia do fundo aqui, já começou muito boa na minha visão aqui desse relatório. Então aqui para baixo nós temos alguns indicadores, né? E mostra a taxa de ocupação, eles conseguem ver aqui, ó, que a ocupação dos shoppings é de mais de 92%, eles têm aqui vendas durante os meses, né? Então a gente sabe que em dezembro ali, perto do Natal, Ano Novo, são o mês que mais vende, né? Mas ele tem ali uma média ali, ó, de 20 milhões de reais em vendas todos os meses. Também tem aqui as vendas por metro quadrado, tem ali a 1 milhão e 400. Então é bem, esse relatório ele traz várias informações que em outros shoppings não trazem para a gente, né? Até tráfego de veículos, né? Tráfego de veículos aqui mostra aí, ó, e nos, no mês de dezembro aí quase bate 90 mil, né? E ali na média ali mais ou menos uns 65 a 70 mil veículos em todos esses shoppings. Então é uma movimentação bem grande dentro desse shopping. Então aqui ele mostra mais um pouquinho dos indicadores financeiros, ele mostra de onde está vindo as receitas. Então ele está vindo dos aluguéis desses shoppings, né? Da participação que ele tem desses shoppings. Esses daqui de mídia, CD8 taxas, estacionamentos e outras receitas. Também está vindo aí o valor desses meios aqui para vir o caixa da empresa. Também tem aqui os descontos, inadimplência ali está perto dos 4%. Mas já teve quase zero, teve um pico alto, mas agora aí está perto dos 4% ali. Então, esse shopping aí nós vamos analisar, vamos esperar os novos relatórios para ver como que vai ficar esse shopping dentro da nossa carteira. Mais um fundo de base 10, um fundo que vai agregar para a nossa carteira na parte de fundo de tijolo. E isso daí é o que nós estamos analisando para colocar mais dele dentro da nossa carteira. Tá bom, pessoal? Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, que nós estamos fazendo tudo na prática para que você também possa ter sua educação financeira. E aqui também nós estamos mostrando a nossa jornada pela Bolsa de Valores, o qual nós queremos aí de médio a longo prazo se usufruir aí dos benefícios da Bolsa de Valores. Então, estamos compartilhando aqui a nossa jornada. Então, venha com nós e até a próxima. Tchau, tchau.